Isso, tá certo. Então, vamos continuar de onde nós paramos? Nós vamos para a página 149 de Matemática. Então, vamos lá. Tem um textinho aí para ler. Então, vamos lá? Olha só que interessante. Isso é muito interessante. Só um minutinho, João. Olha só que interessante. Reservatório Animal. Vamos ver se vocês já sabiam dessa... Dessa informação aqui. O camelo é um animal que surpreende pelos seus hábitos de sobrevivência, pois ele vive em lugares desérticos e com pouca água disponível para o consumo. De uma só vez, ele pode ingerir cerca de 100 litros. De uma só vez, hein? O organismo desse animal, ele armazena, quer dizer, ele guarda a água ingerida, a água que ele bebeu. Principalmente na forma de gordura. E assim ele pode ficar até três semanas hidratado, sem precisar consumir água nesse período. Então, ele pode ficar até três semanas sem precisar beber. Porque ele já bebeu o quê? 100 litros. Além disso, os camelos, eles podem sobreviver a condições climáticas extremas, que normalmente matariam qualquer outro animal. Só um minutinho, João, que eu não terminei. Mas o camelo, ele consegue. Por quê? Ele consegue armazenar essa quantidade de água. Agora, de acordo com esse texto, quantos mililitros de água um camelo pode ingerir de uma só vez? De acordo com aí o texto. Olhem o texto, tem uma perguntinha. Quantos mililitros? Então, ele pode beber até 100 litros, transformando em 100 litros para mililitros. Quantos vão ficar? O tio? 100. Mil mililitros? 100 mil mililitros. Mil mililitros. 100 mil mililitros. 100 mil mililitros. 100 mil mililitros. Muito bem, vocês acertaram. Pode ser. 100 mil mililitros. 100 mil mililitros. Tia, foi o que eu te disse naquela hora. Foi, Miguel Costa. Você falou. Só um minutinho, João. São 100 mil mililitros. Que se diz mililitro. Fala, João. Ele bebe isso tudo porque ele tem dois estômagos, o camelo. Então, vamos continuar aí, número um. Então, nós respondemos dentro do quadro, do texto. Agora, vamos ao número um. Ligue cada ficha ao recipiente com a capacidade correspondente. Nós temos aí, olha, vocês me falaram dos produtos, né? Que vocês podem, os líquidos que vocês podem consumir, que tem várias medidas, né? Várias medidas de capacidade. Agora, nós temos aí uma garrafinha de chocolatado, né? Uma garrafinha não, uma caixinha de chocolatado. Tem um copinho, tem o óleo, tem o suco. Essa garrafa maior aí desinfetante. Infetante, só um minutinho. Então, vocês vão ligar de acordo com a capacidade. Nós temos aí, primeiro, 500 ml, que é 500 mililitros, que é metade de um litro. 1,5 litro, 200 ml, 200 ml, 200 ml, né? 900 ml, que é a mesma coisa que 900 ml. 5 litros. Vocês vão ligar. O que vocês acham aí? Vão ligando que eu já vou perguntar. Oi, Hugo. Eu já liguei. É, essa... Esse copo aqui é refrigerante, tia. Como se fosse. Aham. Exatamente, esse copo aí. Então, vamos lá. Podemos? Por mim pode, tia. Então, vamos lá. O de chocolate, a caixinha de chocolate, quantos ml? 1,5 ml. Não, um vivo assim, com um litro sem, eu não sei de meio, nunca. 2,5 ml. 200 ml. Então, a caixinha de chocolate aí, 200 ml. 200 ml. 200 ml. João, João, por favor. 200 ml. João, João, a professora que vai falar e depois vocês respondem. João, olha só, você não está sabendo quem é a professora. Então, vamos lá. O copinho aí, com o canudinho. Quantos ml vocês acham que ele tem? 500 ml. 500 ml. 500 ml. 500 ml. 500 ml. E essa garrafa de óleo, vai ligar aonde? 1,5 litro. 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 Se essa garrafa de óleo, ele tiver 1,5 litro, então os outros dois são maiores, vai ser o quê? 900? Não. O de óleo tem 900 ml. Observem só que estão por tamanho. Olha aí, começa para o menor e vai para o maior. Se você colocar o óleo 1,5 litro, aí o suco vai ser 1 litro? Vai ser 900? O garrafão aí maior vai ser 900? Não, não pode ser menor. Tá bom? Então, óleo, 900 ml. Oliveira, grita a boca, Oliveira, para não se machucar. Tia. Oi. Tia, não é por quê? É por quê, Tia? Não sei por quê, mas é por causa da minha internet. Minha internet, quando eu falo, minha voz já demora, assim, para toda a porra. Por isso, eu vejo que eu estou me sentindo. Só que eu falo logo antes e você. Só que a minha voz demora tanto, que na hora que você fala, minha voz interrompe, entendeu? É da internet mesmo. Então, vamos lá, continuando aí. Agora, essa garrafa de suco de uva, quantos aí que vai ter? Qual a quantidade? 1.500 ml. Isso, 1,5 litro, né? No caso aí. 1,5 litro. 1,5 litro. 1,5 litro. 1,5 litro. Agora, o último, que é o garrafa de suco de uva. 1,5 litro. 1,5 litro. 1,5 litro. 1,5 litro. Não pegou, hein? O de chocolate, a caixinha, 200 ml, no vermelho. O colo com canudo, 500 ml, no verde. A garrafa de óleo, 900 ml, de amarelo. O suco de uva, 1,5 litro, lá no azul escuro. O desinfetante, 5 litros, lá no azul clarinho. Vamos lá. Página 150 agora. Se eu quiser ser meu ódio, te interromper, desculpa, tá? Não, meu filho, não tem problema, não. A tia já sabe que demora. É da internet. É assim mesmo. Então, vamos lá, número 2? Olha só. Nós temos aí 4 recipientes. Eles já estão aí. Oliver, por favor, Oliver. Eles já estão aí com nomes. Balde, garrafão de água, frasco de perfume, frasco de remédio. Vocês vão marcar um X de número 2 da página 150? Um X é a unidade de medida mais adequada para expressar a capacidade de cada recipiente. Tá bom? Vocês vão marcar aí. Por exemplo, o balde não é o primeiro? Aí, tá aí, se é litro ou ML de mililitro. Se é um litro ou ML. Só um minutinho, Miguel. O segundo... Não fala ainda. O colega tá fazendo. O segundo, o frasco de remédio, tá em litros ou ML? Em mililitro. O segundo é o terceiro, no caso. O frasco de perfume. Eu quero saber se tá em litro ou mililitro, essa quantidade. O garrafão de água, tá em litro ou em mililitro? Aí vocês vão marcar o X aí. De acordo com a embalagem. Mililitro que contém a embalagem. Tô lá, guardando. Tô lá, guardando. Oi, tia. Oi, Miguel. E a Cis? Eu ia falar a resposta que você disse pra mim. Não, aguarda aí, porque o colega tá fazendo. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Já deu tempo de fazer. O balde vai ser em litros ou em mililitro? Litros. Isso, Marcos. Em mililitro. Isso. O frasco de remédio? Mililitro. ML. ML. Mililitro. ML. Frasco de remédio é ML. Tem menos quantidade. Agora o frasco de perfume. ML. 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 Tem uma quantidade menor do que um litro, então é ML. Agora o garrafão de água. Litro. 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 Olha o garrafão enorme, né? Medido em litros. Na casa da minha avó, a gente toma água, assim, nesse garrafão. No três. O tanque do carro de Luciana tem capacidade para 50 litros de combustível. Sabendo que seu carro percorre cerca de 10 quilômetros com um litro, tá? 10 quilômetros? Um litro. Mais 10 quilômetros? Mais um litro. Um litro de combustível. Quantos quilômetros, no máximo, é possível percorrer com o combustível de um tanque cheio? Pensa, não responde agora. Não responde. Deixa o colega responder. Deixa o colega pensar. Oi? Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho? Eu não vou falar a resposta, mas é que nem precisa fazer uma continha, é mentalmente logo. Como assim? Eu não vou falar, mas é muito simples, na verdade. Muito bem. Eu não vou fazer nesse quadradinho. Não, nem precisa fazer quadradinho. O que? Para você falar do retângulo, vocês têm que colocar a resposta do livro, né? Sim, porque eu vou fazer a resposta aqui. Eu só vou fazer a resposta aqui, tem que fazer uma quadradinho. Ah, não. Deixa o colega pensar. Tia. Oi? Você tem carro? Eu não. A tia não gosta de dirigir, não. Não é só... Tia, não é só botar zero, 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 zero. Tá. Então, vamos lá. Tanto que deu aí a resposta. Oi, Manuel. Não pode falar, não. Quem fez? Eu disse. Não vou falar, não, Tia. Vou falar. Vou falar, Tia. Você vai falar? Eu vou falar, Miguel Jorge e Rian, que levantaram o dedo. Fala, Miguel Jorge. O que você descobriu aí? É 500 quilômetros. Sim. Que cálculo que você fez aí, Rian? Depois, Gabriel. Eu coloquei 500 quilômetros. 500 quilômetros. Ok. Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Talvez está certo, nem se está errado. Rian. Está ruim, Tia. Tia, eu botei... 50... Rian, não. Você falou, eu só escutei, você botou 50. Eu não escutei mais. Fala de novo. O que é? Eu falo. Gabriel, é a vez de Rian. Quando Rian terminar, eu falei que era você. Fala, Rian. Seu áudio, Rian. Pim. Gabriel. Gabriel. Gabriel, olha só. Um tanque de um carro ali, está vendo? Ele percorre 10 quilômetros com litro. Com uma garrafa de um litro de quê? De gasolina. Aí, eu quero saber. E lá só tem capacidade para 50 litros. Eu quero saber quantos quilômetros no máximo é possível percorrer com combustível de um tanque cheio. Quinhentos. Que cálculo que você fez aí, Miguel Jorge? Mais alguém quer falar aí? Tia, eu não fiz cálculo no tia. Ah, mas você fez cálculo mental. Que tipo de cálculo? Eu fiz... Falando bem... 50 vezes 10. Ó, a Gabriel estava com dúvida, estava terminando. Tia, eu posso falar? Na internet dele... Eu também fiz 50 vezes 10. Tia, eu só olhei... Na internet, eu nem me esqueci, não. Eu só olhei... Tia! Quando, de repente, eu conculei... Tia, não sei por quê. Eu fiz igual Miguel Jorge. Tia, não é isso, é porque eu não sei por quê. Ok, a Gabriel, você também conseguiu, né? Eu fiz igual Miguel Jorge, eu conheço também. Sim, tá, né, o Jorge. Na resposta... Tia, eu não sei por quê. Mas minha mente, automaticamente, eu não sei como. Mas automaticamente, enquanto aquela resposta... Meio que, assim, é como 10 mais 10. De repente, minha cabeça, meio que já conta... Você já está acostumado, né, Miguel Jorge? Você faz a tarefa toda de casa, você calcula. Então, você já está acostumado a fazer. Você já olha, já sabe a resposta, porque você calcula mentalmente. Na verdade, minha mente vai sabendo. Parabéns. Só que a tia precisa indicar. Eu também faço a gente. E que bom, eu também calculo mentalmente. Mas muitas das vezes, você aí, Miguel Jorge, tem uma dúvida. Como acontece agora com algumas crianças aí. É, tia. Também tem dúvida. Aí, eu posso falar pela pontinha. Isso, aí, se eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar. Assim como, às vezes, vocês não falam... Vocês não falam que tem dúvida. Mas eu vejo daqui que tem criança que está com cara de dúvida. Porque eu já conheço vocês, que não estão conseguindo. Eu tenho que explicar a si mesmo. Então, vamos lá. Só dar resposta... Só dar resposta... Não adianta de nada. Tem que explicar. Então, aí, ó. Se são 50 litros de combustível, que cabe dentro do... Que é a capacidade do tanque de gasolina desse carro. 50 litros. Estou explicando, hein? E o carro pode percorrer 10 quilômetros de combustível. É só a gente fazer, ó. 50 vezes 10. Olha o que a gente faz. Repete os zeros. Hoje a gente chamou. Um minutinho, Miguel Jorge. Olha só, Miguel Jorge. Eu estou lendo o chat. Aparece para mim aqui. Não precisa você falar o que está escrito. Tá bom? Na minha tela... Agora, uma coisa para vocês. Quando a aula fica atrasada e vocês ficam com dificuldade, porque quando eu estou explicando, vocês ficam falando junto comigo. Não precisa me dizer o que o aluno escreveu no chat. Porque eu estou no meu notebook, toda vez que vocês fazem alguma coisa aí, está escrito aqui para mim. Quando alguém sai que a internet cai, aparece aqui para mim dizendo. Não precisa se preocupar. Eu vejo tudo. Eu escuto barulhinho. Eu vejo quando escreve no chat, entra aqui um barulhinho para mim. Tá bom? Não se preocupe. Vamos prestar atenção e deixar o colega que não entendeu prestar atenção. Se vocês ficarem falando na hora que eu estou explicando, ah, você entendeu tudo. Tá bom? Ó, fica calado para o colega que não entendeu prestar atenção. Tá bom? Você não atrapalha o pensamento do colega que está com dúvida. O colega está com dúvida. Arthur José, você não está com dúvida, Arthur José? Você está com dúvida? Então, olha lá. Está com um pouquinho de dúvida. Tem mais criança aí com dúvida. Está com dúvida, Fernanda? Então, tem criança aí com dúvida. Então, vamos ouvir. Tem a hora, momento para ouvir. Então, vamos lá. Continuando aqui, repetindo o que eu estava falando. Repete os zeros. Está vendo? Um, dois. Agora, eu multiplico aqui, ó. Cinco vezes um. Cinco vezes um. Cinco vezes um. Então, quanto que deu esse cálculo? Cinco vezes dez. Cinco vezes dez. Cinco vezes dez. Quintos e quinhentos o quê? Quilômetros. Ô, tia, na resposta. Na resposta. Não, lembra que eu acabei de falar que quando a professora estiver falando, vocês têm que ouvir? Quando você quiser falar, você tem que levantar o dedo, senão vira bagunça. Todo mundo vai falar ao mesmo tempo e a aula não vai acabar. E a aula não vai render. Vocês não vão aprender. Vamos só ouvir primeiro. Então, gente, ó. Cinco vezes dez é igual a quinhentos quilômetros. Agora sim, João. Levantou o dedo, pode falar. Na resposta aqui, ó. Eu só botei quinhentos. Aí, botei o símbolo de quilômetros. Ok. Mas você sabe que cálculo foi feito? Sim. Se você não sabe o cálculo. João, quando eu estiver explicando, não interrompe, espera, levanta o dedo, aguarda. Se mesmo assim eu não te ver, não te falar com você, você me chama, tia, eu posso falar quando eu não estiver falando. Se eu estou explicando, interromper, interrompe o pensamento do colega que está com dúvida. Entendeu? Eu não estou brigando, não. Eu estou explicando. Eu sei que você não briga com a gente. Você só fala. Quando eu brigar, vocês vão saber. Nem quero imaginar. Eu estou brigando, mas vocês vão saber. Oi. Eu fiz diferente agora. O que você fez aí? Eu botei cinquenta, mais cinquenta, cem. Depois eu fiz quatrocentos, mais cem, quinhentos. Sim, você fez um processo mais longo, né? Mais de quinhentos. Tá bom? Ok, Bianca. Tá vendo? Cada um pensa de uma maneira. A gente não é igual. Nem Arthur e Miguel ali, que são gêmeos, eles são iguais. Cada um tem seu jeitinho. A gente é igual por dentro, por fora, não. Exatamente. Então, vamos lá? Quem está atrasado é só avisar. Então, vamos lá. Estou apagando aqui para a gente continuar na cento e cinquenta. Na cento e cinquenta aí, número quatro. Todo mundo aí? Sim. O Hugo, te liga seu áudio, por favor. Olha e vê também. Obrigada, amor. Eu só te respondi, Tia. Só estava ligado para te responder. Tá bom. Obrigada. Thaís utilizou três porções de suco concentrado de laranja para preparar 500 ml de suco. 500 ml é metade de um litro. Um litro não tem mil? Então, 500 mais 500 não dá mil? Então, é metade. Olha só. Uma garrafa, está vendo aqui? Uma garrafinha de 500 ml. Ela não tem o suco concentrado? O suco concentrado é aquelas garrafas de suco que a gente compra para misturar água. Tá? Então, ela pegou três porções do suco de concentrado de laranja para preparar 500 ml de suco. Então, cada garrafinha dessa aqui que eu vou apresentar para vocês, é uma garrafa de meio suco, que é o suco já pronto. Tá? Um meio suco. Meio litro, desculpa. Meio litro do suco. Tá bom? Letra A. Quem não estiver entendendo, é só levantar o dedo, chamar para perguntar. Considerando essas mesmas quantidades, quantas porções de suco concentrado ela vai precisar para preparar? Ainda na letra A. Primeira, um litro de suco, quanto que se... Se um desse aqui tem 500 ml, um litro, quantas garrafas ela vai ter? Em um litro? Estou aguardando. Vocês fazerem. Como eu falei, pensa aí. Por isso que vocês já aprenderam, não é para responder agora. Deixa o colega pensar. Parabéns. Vocês estão show. Quando eu perguntar, aí sim, vocês vão responder. Viu? Estão aprendendo. Estão show. Parabéns. Estou gostando de ver. Porque se você falar logo a resposta, o colega que está ali pensando não vai concluir. Essa turma é boa, demais. Então, vamos lá. Agora podem responder. Quantos... Ó, um litro de suco. Quantas garrafinhas ela vai precisar aí? Duas. 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 Isso está correto. Sabe por quê? Ó, 500, não é isso? É uma calcinha que é 500 ml. 500 ml. Mais 500 ml não vai dar um litro? Um litro, gente. 2 ml. Só que, olha o cálculo aí. Não é isso? Duas vezes. Tia, fiz cálculo mental. Isso. Ó, aí está perguntando. Também. Muito bem. Ainda não está completo aqui, não, não. Falta ainda. Estou lendo aqui. Fala, Miguel Jorge. Você levantou o dedo. Sim, mas esses papezinho não é para usar, não. É logo para escrever. Não, não. Você não vai poder explicar. Nem é para vocês desenharem. É para eu explicar e eu não terminei de explicar. Eu estou lendo o livro para explicar, tá bom? Vocês já deram a resposta, mas não é a resposta final. Explicando ainda. Considerando essas mesmas quantidades, quantas porções de suco concentrado ela vai precisar para preparar para preparar um litro de suco. Então, aqui, presta um instantinho, Gabriel, que eu estou explicando. Aqui não é a resposta. Ela tem um litro, está vendo? Duas garrafas. Em cada garrafa, quantas quantidades de porções de suco concentrado ela vai usar em cada garrafa que disse ali, número 4? Daí, gente, não tem um litro de suco concentrado. Dois. Três. Muito bem, Maria Laura. E olha o que é para lá. Três. Então, se ela tem duas garrafas... Três. Muito bem, Maria. Então, se ela tem duas garrafas... Aqui, ó. Duas garrafas. Vezes três porções. Duas vezes três dá quanto? Três. Duas vezes três. Já perguntei. Pode responder. Seis. 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 Muito bem. Então, repetindo. A garrafinha que você já fez foi só para explicar. Não precisa desenhar a garrafinha. É só o cálculo. Fala, Gabriel. Tia, tem que botar esse cálculo? Sim, é o cálculo. Fala, Gabriel. Tia, fala, Tia. Vocês têm de primeira a esposa T6, não é, Tia? O nome do Jorge é a vez de Gabriel. Vamos aguardar um minutinho? Tá, desculpa. Fala, Gabriel. Gabriel, se você demorar, vou passar para outro. Sim. Fala, Gabriel. Continua. É para desenhar essas garrafinhas aqui? Não, Gabriel. Na hora que você estava com o dedo levantado, eu falei que as garrafinhas não são para desenhar. Se você quiser, para você entender depois, quando você for estudar, pode. A tia só colocou para vocês entenderem. Sabe por quê, Gabriel? Aqui está dizendo aí no livro que cada garrafa de meio litro, 500 ml, ela colocou três porções. Vamos dizer que ela coloca três copinhos pequenos de café e de suco. Aí está dizendo que ela coloca três porções. Então, três vezes dois é igual a seis. Três nessa garrafa e três nessa. Aí ela ficou com seis. Entendeu, Gabriel? Fala, Lu. Sim, Gabriel. Fala, Hugo. Eu botei as garrafinhas, eu desenhei as garrafinhas, mas eu também fiz o cálculo. Mas você entendeu o que a tia está explicando? Então, vamos dizer que aqui tem 500. Não tem 500. Vamos dizer, vou explicar de novo, não para a uva, mas para quem não entendeu. Vamos dizer que eu tenho uma garrafinha de 500. Aí eu tenho aqui um suco concentrado. Vamos dizer que isso aqui é o suco concentrado. Aí eu tenho três porções. Eu vou botar uma, duas, três, dentro dessa garrafa aqui para poder fazer o suco. Vocês não pegam uma garrafinha de suco que compra lá no mercado? Por exemplo, aquelas garrafinhas de uva, tem de laranja, tem de maracujá. Aí não bota no gel para fazer o suco? Bota suco e mistura? Então, a mesma coisa aqui. Você põe aqui uma garrafa de meio litro, 500 ml. Aí aqui você bota três porções e aqui você bota mais três porções. Então, três de uma garrafa, três da outra, dá seis. Por que eu botei duas garrafas e não uma? Se está falando um litro. Porque aqui está falando que quantas garrafas, olha lá, de 500 ml, certo? Mas 500 não vai dar mil? Um litro. Está bom? Sim. Alguém vai estar com dúvida? Aí, tia, eu fiz assim aqui. Posso mostrar aqui no caderno rapidinho? Pode, está ótimo. Eu desenhei a garrafa e fiz o cálculo em cima. Muito bem, está ótimo. Mas não esquece de colocar o cálculo. Ah, o cálculo eu vou ter em cima. Agora, não responde. Pensa aí, para depois vocês... Eu estou só explicando, não dá resposta ainda não. Ó, dois litros de suco. Sim, um litro de suco. Tá? Vocês vão utilizar... Aqui tem um litro. E dois litros de suco? Quantas garrafas de meio litro eu vou ter que utilizar para fazer dois litros? Não responde ainda não. Só quando eu perguntar novamente. Deixa o colega pensar. Mais um litro. Então, vamos lá. Quantas garrafas eu vou usar aqui? Meio litro para formar... Só um minuto, Miguel Jorge. Para formar dois litros. Querer. Quantas? Não vou responder. Querer. Três? 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 500 mais 500. Minhas 500 vai dar... Eu quero de vocês dois litros. Se um litro eu usei duas garrafas, em dois litros eu vou usar quantas garrafas? Quatro. Oi, alguém respondeu aí? Eu. Pode falar, oi. Quatro garrafas. Claro. Quatro garrafas. Fala, Miguel Jorge. Tia Landa, eu quero dizer para você que eu fiz meu tomate. Se puder fazer a continha, mesmo que fiz meu tomate, vai fazer a continha também? Tá ótimo. A continha tem que estar aí, Miguel Jorge. Tia, mas eu fiz meu tomate. Poder ter a resposta. Essa é a resposta. A garrafinha não precisa desenhar. Isso é o que eu fiz para vocês entenderem melhor. Quem quiser a continha que fez, pode fazer. Miguel Jorge, você pode colocar o cálculo do jeito que você quiser. Quatro garrafas. Você disse que está entendendo, tudo bem. Então, vamos lá. Quatro garrafas, Maria Laura. Muito bem. Então, aqui, olha, tem um meio. Eu estou fazendo isso, sim. Duas garrafas dão um litro. Mais duas garrafas dão mais um litro. Miguel Jorge, só te explicar uma coisa. Você, Miguel Jorge, você, graças a Deus, tem facilidade de aprender rápido. Agora, tem colega, cada uma tem que ter o jeito. Tem colega que demora mais. Por isso, você tem que dar oportunidade. Assim, você sempre... Você não pede para explicar, então, quando o colega não entende? Tem criança que precisa. Entendeu? Nem todo mundo é igual. Tá bom, meu Jorge? A gente tem que entender isso. Gabriel, você quer falar? Não, não estou ligando, não. Estou explicando, tá bom? Você pode fazer isso. Eu estava querendo te perguntar. Ah, posso deixar, Gabriel? Fala, Gabriel. É quatro vezes três. Quatro vezes o quê? Quatro vezes três. Isso, Gabriel. Essa é a resposta mesmo. Parabéns, viu? Já entendeu. Então, ó, eu tenho aqui, ó... Quatro vezes três. Em cada garrafa. Ó, três porções em cada garrafa. Uma, duas, três, quatro garrafas. Então, o Gabriel falou certo. Quatro vezes três. Ou três vezes quatro. A ordem não. Ó, não vai dar aqui. Vou botar a resposta embaixo. Então, três vezes quatro dá quanto? Turma, pode falar agora. Doze. 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 Muito bem, Gabriel. Isso aí, entendeu. Doze. Estou aguardando vocês fazerem a terceira, tá? Agora, eu vou botar agora. Fala, eu fiz mentalmente louco pela cabeça. Mas mesmo assim que fez mentalmente, tem que fazer a curtinha. Mesmo assim que fez... Miguel Jorge, se você não... Você colocar a resposta final, já está bom. Você não pode deixar o livro em branco. É só você colocar a resposta. Entendeu? Porque tem um bicho que fica... Fê, Maria Laura, parabéns. Miguel Jorge, você pode colocar a resposta que você quiser, contando que seja certa. Fê, já fiz, tá? Tá bom? Cálculo o que você quiser. Fê, já fiz. Tá bom, Hugo. Estou só aguardando que tem criança que ainda está fazendo. Tá. Vamos lá, Lara. Ânimo, Lara. Não está respondendo, hein, Lara? Tia. Tia, porque meu áudio estava ruim. Agora que eu peguei o fone. É, então vamos lá. Tem que participar. Cadê as meninas aí dessa tua? Essa daí eu já fiz, já. Eu escuto, Maria Laura. Eu já fiz, já. Tá bom. Eu só escuto Maria Laura falando. Até a segunda. Não tem você, não tem que ser cantor. Estou te esperando para a terceira. Tá bom. Agora, então, vamos lá. Todo mundo respondendo. Nessa terceira aqui, ó. Três litros de suco. Quantas garrafas eu vou ter que usar aqui para fazer três litros de suco? Três. 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 São seis garrafas. Um, três. Três cada uma. Eu acho que eu vou ter que colocar o cálculo do Adfora, hein, do quadro, hein? Que não vai caber, não. Vamos lá. Vamos calcular aí. Quanto das garrafas. Tio, eu acho que o Anny está querendo falar com você. Não quer, não. Eu já vi a Lígia ali. Já falei que eu já vejo. O Anny também está participando. Ela fala no chat. Vamos lá. Então, continuando aqui. Continuando. Então, vamos lá. Três. Três de suco concentrado. Três. 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 Seis. Qual a conta que eu tenho que fazer? Três vezes terês. Isso. Seis. Vamos colocar do lado de fora. Seis vezes três. Já quanto? Dezoito. 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 Seis vezes três, dezoito. Ô, tia. Oi. Oi, Anny. Oi, Anny. O que você disse, né, Anny? Ah, entendeu a última? Não, o que você disse antes, né? Que não precisava fazer garrafinhas. Eu só botei os resultados, entendeu? Então, Lara. Não tem problema. Eu não pedi pra desenhar a garrafinha. Eu só tô colocando a garrafinha. Eu sei. Então, isso que eu tô falando, tia. Eu sei. Isso que eu tô falando. Tá ótimo. Pode fazer do jeito que você quiser. Tá bom? Dá dezoito. Isso aí, Gabriel. Seis vezes três, dezoito. Agora vamos pra B. Quantos litros de suco? No máximo, ela pode preparar com 24 porções de suco concentrado de laranja. Quero saber quantos litros de suco, no máximo, ela pode preparar com 24 porções de suco concentrado de laranja. Quantos aí? Quantas garrafas aí? Não sei aí. Faz o cálculo aí. Não, não fale ainda, não. Deixa o colega pensar. Quando eu falar, agora pode, aí vocês falam. Meu colega tá pensando. Tô aguardando. Quem já acabou, faz assim, ó. Um joia pra poder eu saber. Que já acabou pra ver quem tá fazendo ainda. Ok. Acabou, Gabriel? Giovanni, acabou, Giovanni? Sim. Que bom, tá bom. Ô, tia, pra mim deu 36. Será, Lara? Que vai dar isso? Será que é isso tudo? Eu quero saber, eu quero saber litros. Olha a pergunta. Quantos litros de suco, no máximo, ela pode preparar com 24 porções? 24. Como assim? Olha só. 24 porções é a quantidade que ela vai colocar lá nas garrafas. Eu quero saber quantos litros de suco ela vai utilizar com 24 porções. Pensa aí nas outras que você já fez, ó. Olha essa daqui, por exemplo. Como tem 24 porções? 12, 12 não dá 24? Então, tira um cálculo daqui, ó. 12 mais 12, não dá 24? Aqui não foi 12? Então, pensa aí. Posso? Boa, tia. Calma aí. Tô calma, tô calma. E a gente descobriu. Já descobriu? É porque o colega pediu pra esperar. Vou só afastar um pouquinho pra cá, pra colocar outra folha aqui com o cálculo que vocês vão me dizer aí. Tá? Mas aí, o mesmo aqui, ó. Pode ir, tia. Pode ir, pode ir. Então, Manuá, quantos garrafas, quantos litros eu vou utilizar aí? Em 2, pode ir. Hã? 34. 7. Não, 34 não, quase. 2. Muito menos. 7. Não, não, Maria Laura. 13. Vamos lá. Também não, Anuá. 4. 4 o quê? 4 litros ou 4 garrafas? 4 o quê, ô? 4. 4 garrafas, tia. 4 garrafas. 4 garrafas? 4 garrafas? Não, 4 litros. 4 garrafas. 4 garrafas. Vou explicar. Não, 4 litros. A resposta seria 4 litros. Por quê? Olha só. Aqui, olha. Não tem 2 litros? 2 litros mais 2 litros é 4. 4, 12. 4 litros. 12 mais 12 não dá 20. 4 de lá de cima. Agora, que explicação? 4 litros. É verdade. É verdade. Essa é a resposta que vocês falaram. Para quem não entendeu, quem está com dúvida, aqui é a explicação. Está pedindo aqui, quantos litros de suco? Suco? Desculpa. No máximo, ela pode preparar com 24 porções. Aqui não deu 12 porções? Com 2 litros? Então, 12 mais 12. Isso é explicação. 12 mais 12 não dá 24? Então, aqui foram 2 litros. 12, 2 litros. 12 mais 2 litros. 2 mais 2, 4 litros. 3, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Alguém ainda tem dúvidas? Alguém ainda? Está com dúvida ainda? Então, são 4 litros e 5. Com 2 litros, ela vai utilizar 2 porções? 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. E o dobro? Doze mais doze, dá vinte e quatro O dobro Doze e vinte e quatro Então E aqui tem doze mais doze Dá vinte e quatro Doze litros mais dois litros Quatro litros é a resposta Certo? Entenderam agora? Sim ou não? Entendeu Sim? Muito bem Tem gente comemorando aí que entendeu Conseguiu Aira Entendeu? Alexandre, Giovanni Entendeu Então tá bom Então agora Nós vamos passar pra parte Quando você falou pra pensar Eu tipo doze mais doze Como assim vinte e quatro Depois eu vou entender pra juntar os dois Isso O que eu tirei como exemplo Lávia Aqui, olha De dois litros Tá vendo? Você utilizou três em cada um O dobro disso aqui Doze mais doze, vinte e quatro Se aqui foram dois litros Então vão ser quatro litros Olha aqui Tá bom? Então vamos pra página Cento e cinquenta e um Podemos? Tô aguardando Cento e cinquenta e um Eu vou explicar Essa cento e cinquenta e um Podem colocar Casa E a aula não acabou Só coloquem Casa No livro A agenda a gente vai escrever depois Escreve lá em cima da página Cento e cinquenta e um Casa Vou explicar Olha só Em alguns recipientes com um litro De capacidade De capacidade Olha Dica aí do bonequinho O recipiente D Contém quinhentos ml Ou seja Meio litro Tá vendo? A letra D Ela tem a metade de um litro Essa página toda pra casa Então vocês vão responder A letra A Letra B E a letra C De acordo com O recipiente A B C e D No A nós temos Quatrocentos e quarenta ml Na letra D Cinquenta e sessenta e trinta ml Na letra D Quinhentos ml Ou Ou seja Meio litro Metade de um litro Metade e meio litro Ok? Aí vocês vão responder Tudo que tá perguntando aí no livro Muito fácil Vocês vão conseguir Rapidinho Com certeza Agora vamos lá Posso continuar? Yeah Vamos pra página Cento e cinquenta e dois Agora sim É de aula Tá? Cento e cinquenta e dois De aula De aula Isso Depois eu vou anotar Isso tudinho com vocês aí Na agenda Tá bom? Não se preocupe Só peço pra escrever no livro Pra facilitar pra vocês Eu lembro Da página Eu já sei Número seis Carina organizou um quadro Com algumas equivalências Entre litro e mililitro Então tá aí As equivalências E olha a dica Podemos representar Meio litro Por 500 ml Ou 0,5 litros Com o auxílio do quadro Carina escreveu 1,7 de litros Em mililitros Olha Ela colocou esses números Todos aí dentro Com o auxílio desse quadro Agora vocês vão pegar Assim como Carina escreve aí Vocês vão escrever As medidas Apresentadas a seguir Em mililitros Tá bom? Vocês vão olhar pro quadro Ela colocou de sete De 1,7 1 litro e 700 ml Vocês vão colocar de 1,9 1 litro e 900 ml Podem colocar aí na ordem Igual ela fez Lembrando Que o primeiro aí Da linha Vai ser 1,9 1 litro e 900 ml Que é igual Igual ela fez aí Olha o áudio Vamos lá Estou aguardando Depois eu pergunto Isso aqui foi a letra A Tá? Tá? Hoje a aula tá muito legal Que bom Isso é bom Tá legal sim Que bom Maria Que vocês estão gostando Porque estão aprendendo Estão ouvindo mais Tem que concentrar Matemática A gente não pode estar falando O tempo todo Tem que ouvir Se concentrar Porque matemática Ela é igual Português Fácil Matemática Ela não tem Amanhã Vocês vão falar dessa Porque amanhã A aula de história Eu pergunto Vocês falam Né? Minha aula ruim É história e ciência Que eu não sou muito bem Em história e ciência Maria Laura Eu que disse Que não pode Falei pra vocês Que eu leio Que tá no chat Falei Lá Lá no Lá na Não dá pra falar não Ela sabe E eu sei Não Tô falando outra coisa Ah tá Desculpa Não Eu só não queria Que você falasse O que ela falou A temperatura Do tempo A temperatura Do tempo Diz que ia chover Até a quinta Pô Olha o chuvão Que tá dando É chuva de som Né? Porque tá um calor Que só Deus É verdade Não Isso é verdade Eu tô com o ventilador Ligado no máximo E eu tô suando Cara Assim Quando que tava Muito calor No dia de natação De eu e Giovanni A gente ia A gente sentia Um calor Dentro da piscina Água geladona E eu e Giovanni Ainda tava sentindo calor É João Você tá com calor agora Imagina chegar o verão Né João Ô João Vamos lá Esse colega aí Tinha 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 Minha internet Caiu Posso A letra Tá lá Eu tô na letrada 152 Então vamos lá Tinha Deu quanto? Tinha Ó Ela fez Um litro Não foi? Mais 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 não É igual Né? Um litro é igual a quanto? Mil É Mil Mililímetro Mil Milímetros Mililitros Mililitros Ó Eu não sei falar isso Mililitro Fala Mililímetros Mil Mil Militro Mililitro Mililitro Mil Mililitros 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 Mil Mililitros 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 Chega lá Que é igual a Mil E novecentos ML De Mililitros Ó Prestando atenção Eu vou ter que apagar Porque eu posso separar a sílaba Botar o M aqui E o L lá Não Então eu vou dividir Porque não coube Assim também é o número Não posso dividir o número pela metade Por exemplo Novecentos Botar o nove aqui E o zero lá embaixo Não Tá errado Então eu tenho que fazer o que? Apagar Diminuir a letra Pra caber tudo Tá bom? Ó Aí não deu Eu vou botar o igual aqui O igual eu posso E colocar o restante da letra A aqui Ó Mil E novecentos ML Certo? Já podem fazer Letra B Vou fazer até de outra cor Pra não confundir Nós temos aí Três vírgula quatro Que o livro colocou Nós vamos fazer o que? Repetir Três vírgula quatro Que é igual a Três é igual a quanto? Três litros Três litros É igual É igual a Três mil litros Três litros é igual a Três mil litros Três mil mil Mais Quatrocentos ML Igual a Três mil E quatrocentos ML Três mil Quatrocentos mil Três mil Três mil aqui Ó Arthur Três mil Né? ML Mais Aqui o quatro Vai ser o que? Eu não tô conseguindo ver Eu não tô conseguindo ver muito A letra A Eu não tô conseguindo ver muito a letra A Por causa da claridade Três mil Quatrocentos ML Três mil Tem igual Aí o igual Eu vou ter que diminuir aqui pra botar o igual aqui Que eu não posso botar o igual lá embaixo Tá? Ó Mesma coisa vocês Mas o de vocês vai dar Ó O igual aqui Três mil E quatrocentos ML L Letra C E eu tô terminando A letra D Que bom Letra C então aí Vamos lá Cinco vírgula seis Vou até colocar mais pra cá Porque não vai ter mais espaço Cinco vírgula seis Igual a cinco litros Mais Mais quatro Cinco Mais cinco mil ML Cinco vírgula seis Que é igual A cinco mil Não é isso Arthur? Isso Depois de Cinco vírgula seis É o que mesmo Tia? Que eu não tô vendo direito Cinco vírgula seis É igual a cinco litros Mais Seis ML Eu botei zero vírgula seis Tá bom? Então obrigada Porque tá muito Ah tá Só falar Eu chego aqui pra frente Ó Pra ficar mais pra Mais pra perto Pera aí Aí Vê se melhorou Melhorou Então é só avisar Se vocês não avisarem Eu não vou saber Não sei o que tô Copiando Então vamos lá Que tô conferindo aqui Vocês tem que avisar A Tini Eu não tô enxergando Mais Né? Seiscentos ML Mais Seiscentos ML Igual Igual a Cinco mil Seiscentos ML Ó Vou colocar aqui Esses cinco mil Pra vocês enxergarem Tá? O piloto Se ele ficar muito tempo Aberto Ele seca Tem vento aqui? Cinco mil E seiscentos Tá fazendo a C, tia? Tô na letra C O azul é a letra C Vermelho é a letra B Fiz de cores diferentes Pra vocês não confundirem Quem não estiver enxergando É só avisar Se não for lá Para a letra D não Ainda D não Tá Ainda D Porque não tem nem espaço Mas é que é pra Apagar É Então vou aqui ó Apagar aqui em cima Pra gente fazer a letra D Tia Tem um monte de gente Escrevendo lá no chat Eu não tô conseguindo ver Porque aqui tá trevando muito É, mas isso é criança Que não faz dever Que não presta atenção na aula Eu sei quem é Tia, agora eu vou Vou ver que não vai fazer a chamada Tia, agora eu entendi O que aconteceu Esse bug pra mim É porque quando a pessoa Faz meio que Fica maluco muito, muito mesmo Assim, fica aparecendo É, bebe, bebe Fica dando bug Depois quando para A pessoa assim Que é lá da outra casa Fica aparecendo toda hora Ele fica travando Isso não é legal Aí tá travando aqui pra mim É, eu sei Fica aparecendo um monte de mensagem Então Tô na última Tô na última Da letra E Tô na letra E Na última Sim, eu tô fazendo a correção já Eu sei Sim Eu também Em cima dá pra enxergar Ou os meninos aí Que tão dizendo Que não tão Não, um pouquinho não Tô passando por cima aqui Então 700 Vamos lá Da onde eu parei aqui Que é igual a 700 não É igual a 7 mil É igual a 8 litros É igual a 8 litros É igual a 8 litros Igual 700 o que? ML É 7 mil, Tia Não é 700 não É 7 mil É 3 anos Você disse 700 Eu tinha colocado 700 Depois eu acertei mais um zero Entendi Eu acertei Pra quem tava copiando junto comigo Prestar atenção E eu botei 700 É 7 mil Assim que eu falei Mais, né? 800 ML Que é igual Dá quanto, gente? 7 mil e quanto? 7 mil e 800 800 800 800 ML Vou precisar apagar a letra D A letra A Pra fazer a letra E Eu já terminei Parabéns, Arthur Foi o Arthur que falou isso? Isso Muito bem, Arthur Essa daqui eu não entendi muito Mas agora eu tô entendendo A uns pouquinhos É só prestar atenção Por isso que você aprendeu agora Ó 9,1 9,1 litro Que é igual Igual a 9 litros Aqui eu esqueci do litro E vocês nem falaram Ó Aqui, ó Botei de preto, hein? Eu entendi Tá, mas faltou Qual L de litro aqui no primeiro Da letra D? Tô consertando Aí vocês já consertem lá Por isso que eu botei de cor diferente Pra quem fez Ver se tá faltando aí É 7,8 litros? 7,8 L de litro 9 litros 9 litros Mais 1 litro 1 litro É igual a 900 É Mililitros 900 não, né? 9 mil É, isso Mais 100, né? Porque se Ó 100 NL Mais 100 NL Que é igual 100 NL Que é igual É igual É 9 mil E 100 9 mil e 100 9 mil e 100 Que é? Líder ML Tá, acabou aí? Agora já pode fazer a letra 7 A letra 7, desculpa O número 7 Tia, é 9 mil É 9 mil E tem mais, né? Mais 100 NL 100 NL Isso, mais 100 NL Não tá encerrando não? Eu coloco de novo Vou apagar, mas é a mesma coisa, hein? É, vou colocar o N É de mais É mais Só colocar mais Mais 100 NL É Obrigado, Miguel Pronto Agora dá pra ver? Sim Tá Então vamos continuar aí Número 7 Marque com o X Os recebentes Que juntos possuem 6 litros e 900 NL De água Quais são aí Que juntos Não responda não Só marca Deixa o colega pensar Vocês vão marcar aí, ó 4 Que juntos Dá 6 litros e 900 Faz a conta aí Pode calcular Apagar Tem um espaço pequenininho aí embaixo É só vocês fazerem Vai rabiscando aí Vai escrevendo Vai somando Pra ver quanto que dá no final Vai lá, Gabriel Vamos ver se você vai acertar essa, Gabriel Vamos lá, Rian Vamos lá, Miguel Miguel Lima Fala, Gabriel O que é que você quer? Eu não entendi Eu não entendi Gabriel, não tem essas garrafas todas aí? Lá embaixo No pontinho vermelho Tá a quantidade de litros E mililitros Aí você vai ver somando aí, ó Qual que vai dar 6.900 6 litros e 9 ml Que? Eu sei Calma aí São 4 Você só vai marcar o X Você pode até fazer quantinha aí Pra você tentar descobrir São 4 São 4 E somando dá 6.900 Já tem 2 6,9 6.900, Gabriel Então 6 1.900 ml 1.900 ml Perguntando 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 A primeira Responde sim ou não Não A segunda Sim 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 5 litros Mais A terceira 750 ml 750 ml 750 ml Sim A quarta 900 ml Não Não A quarta sim A quarta sim 900 ml 900 ml O copo maior, gente O quarto copo Sim Pode marcar o X O garrafão de 4 litros Não Não porque vai passar O copo de 250 Sim 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 Então ficou Isso Tia Eu fiz João A gente acabou de falar Eu só vou completar Eu também Então vamos lá O segundo garrafão de 5 litros Só tem uma resposta correta Então vamos lá O garrafão de 5 litros A garrafa O copinho de 750 O primeiro copo O outro copinho de 900 Calma aí, João O segundo copo de 900 ml E o copinho O menor copinho de 250 ml Que vocês tomando tudo Dá 6.900 ml Mililita Tia Tia Dá licença Pra mim conseguir enxergar A tua partezinha Tá ligado Sim, Ólvia Agora pegue a agenda Ô, tia Então hoje a aula Vai ser só isso Sim Ela é tão boa 4h22 Você queria ficar mais? Olha 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 Que maravilha O que? Ó, 146 Até Ai, nós fizemos outra também, né? 141 Fizemos a 141 Não, 141 de casa 141 foi de casa Quem me chamou? Alguém me chamou? Hugo, Hugo Oi, tia Não, alguém me chamou Foi Hugo? Foi Hugo Eu fiz esse Que você fez O negócio Tá Muito bem Então, ó Foi 151 E 153 Ó 151 Que eu tinha falado pra vocês Um número aí Deixa eu ver qual era 151 Não foi? Eu tinha falado que era de casa 151 Certo? E 153 De casa São duas Caixas Na 153 Vocês vão ter que ler Marcar os kits Nos recipientes Tem o de perfume Tem o de shampoo A responder as perguntas Qual que é mais vantajoso? Tem os valores Qual que é melhor você comprar? Qual é o número 8? Eu adoro o dever de casa Isso Que o colega Que o Arthur Que o Joaquim aí encheu Qual é o maior? E na número 10 Escreva como é possível Obter 3 litros de água Utilizando apenas Baltes representados Apenas esses dois baldes De 5 litros E 7 litros Como que você pode Como é possível Obter 3 litros? Como que você vai conseguir Ter lido Utilizando dois baldes Um de 5 e um de 7 Aí vocês vão pensar Vocês são inteligentes Para isso E muito mais Tá bom? Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Tchau 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 Até amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau